Primeiras vezes que você está usando o Adobe After Effects, está tudo certinho aqui na área de composição, você consegue clicar, arrastar elementos, consegue ver todos os elementos e de repente você clica duas vezes em algo na timeline sem querer e fica assim, você fica vendo somente aquele objeto, se você clicar duas vezes em outro, você vai ver somente aquele outro objeto, não a composição em si. O que acontece é que você abriu esse elemento aqui na área de composição de uma maneira específica, então é só vir aqui, clicar em Composition, de novo vai estar o nome do seu projeto e você volta para a sua composição inteira, inclusive o que foi aberto antes você pode clicar aqui e fechar. Se você gostou do vídeo, deixe um like, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.